O programa que chega junto e mostra tudo pra vocês está aqui na DF 131. Isso porque um corpo foi localizado exatamente aqui nesse local. Brunoso, no fim da manhã desta terça-feira, um morador desta fazenda que fica bem às margens da DF 131 no Núcleo Rural Monjolo, região de Planaltina, Distrito Federal. Ele estava saindo da fazenda quando se deparou com um corpo totalmente carbonizado. Exatamente aqui, imediatamente, o homem acionou o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. Os militares vieram até o local e logo constataram que realmente era o corpo de uma pessoa. Foi exatamente aí que a Polícia Militar do DF foi acionada. Os militares preservaram toda a área e acionaram a Polícia Civil do Distrito Federal. Os policiais fizeram toda a perícia aqui no local. Inclusive, a gente encontra ainda alguns saquinhos que eles utilizam para colocar objetos nesse tipo de situação. O corpo do homem, segundo a testemunha, estava de bruxo e foi a perícia que virou para ver se era possível uma identificação mais rápida. Mas o corpo, que estava totalmente carbonizado, teve que ser levado para o IML. Para agora, os peritos e também os médicos legistas darem uma resposta através de DNA. O local em que esse corpo foi localizado, na manhã desta terça-feira, fica às margens da DF 131. DFS, conhecida pela Polícia Civil do DF. Isso pela quantidade de corpos que já foram encontrados só aqui, nessa estrada, que sai de Planaltina, no Distrito Federal. E por aqui, dá acesso a Fercal, área de Sobradinho 2. Agora, a polícia quer saber, primeiro, quem é essa vítima. Depois, iniciar as investigações. O local, como é sempre assim, deserto, não tem geralmente nenhuma testemunha. É um prato cheio para os criminosos. E tudo isso dificulta, e muito, o trabalho da polícia. DF Alerta, a Real, sem caô. DF Alerta, a Real, sem caô.